Obrigada. Vou fazer uma apresentação da IANA, Internet Assigned Numbers Authority, e para isso dou as boas-vindas a Kim Davis, vice-presidente do Serviço da IANA e presidente de identificadores técnicos públicos, que vai fazer esta apresentação. Bem-vindo, Kim, é um grande prazer tê-lo aqui. O microfone é todo seu. Obrigada, Carlos. Olá a todos. Peço desculpas por apresentar em inglês. Estou aqui no primeiro lacrime depois da pandemia. Vamos lá. Como você ouviu, eu lidero a equipe da IANA. Eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje. Para aqueles que não estão familiarizados com a IANA, a Autoridade de Números da Internet, nossa responsabilidade essencial é manter os registros definitivos de identificadores únicos usados na internet. Em geral, qualquer dispositivo que se comunica na internet precisa ter uma compreensão comum da comunicação que está recebendo ou enviando. E nós temos que assegurar-nos que aqueles que são alocados, que recebam, tenham uma base consistente. Nossos endereços IP, logicamente, são para esta comunidade, mas é um grande número de identificadores que nós mantemos ao longo de todas as facetas da comunicação da internet. A grande maioria deles são de parâmetros de protocolos usados para comunicar entre softwares. softwares, em geral, não são visíveis por usuários finais da internet. Mesmo assim, são essenciais para garantir comunicações ininterruptas na internet. Em geral, vou dividir aqui em três... Se divide em três categorias. O primeiro é dos nomes, depois são os recursos numéricos e, finalmente, o que eu falei por último, que são os parâmetros de protocolos. Em primeiro lugar, vou focar aqui nas funções de nomes. A primeira... A primeira... A primeira... A primeira... A primeira... A primeira... ...completamente o nosso sistema de gestão de zona raiz. É uma das sistemas mais críticos que operamos e... de TLD, alto nível da internet. Nós usamos esse sistema para processar todas as mudanças também no redesinho e também temos que garantir que tudo isso seja publicado da forma apropriada, de acordo com as políticas. Vimos usando esse sistema há 20 anos já, realmente está mostrando já a sua idade. Estamos aqui como administradores de alto nível, de domínio de alto nível. Sabemos que é importante atualizar esse sistema para o crescimento futuro. Então, resolvemos reescrever de zero todo o sistema para começar. Isso foi feito em 2022. Uma das prioridades que nós temos como administradores de domínios de alto nível. Fornecemos APIs preliminares aos nossos clientes para que os operadores de domínio possam se integrar com o nosso sistema, fazendo com que as interações sejam possíveis. possíveis entre todos. Nosso foco está em operações bulk, de entidades sozinhas que estão trabalhando com centenas e centenas de TLDs. Ou seja, pensando que a maior parte das organizações executam dois ou três TLDs, não mais do que isso. Hoje, o ambiente operacional é muito diferente, temos provedores de serviços de alta escala, longa escala, grande escala, muitos TLDs e uma forma de trabalhar com mais eficiência entre todos. Outra coisa que fizemos foi separar algumas dos sistemas de verificação para permitir que evoluíssemos, para ver como as nossas verificações se dão. Eu sei que não há muitos operadores TLD por aqui, nesse RIR, mas não vou entrar em detalhes. Vamos manter aqui o controle do tempo. Outra mudança fundamental que trouxe a aplicabilidade para os administradores de TLD, uma das coisas que mantemos como obrigações regionais que temos é o banco de dados RUIS, ou seja, quem são esses administradores e como operam. Isso evoluiu com o novo sistema. No passado, no banco de dados RUIS, tinham os administradores e o conteúdo de cada domínio, cada um desses contatos tinham, tinha a sua função, a função do Júlio. Uma delas era que qualquer um podia chegar, acessar esses recursos, também tínhamos, esses contatos deveriam autorizar as mudanças ao TLD. Isso não foi um bom casamento entre duas funções diferentes, porque, dizendo, em modo geral, um gerente TLD é alguém que é senior, precisa de aprovação para o TLD, tem consequências bem significativas, mas como banco de dados público em geral, podemos colocar certos pontos de contato no RUIS público. Temos uma situação, por exemplo, o CEO pode estar registrado nos logs como responsável pelo TLD, mas pode ser que ele receba todas as consultas do público sobre TLD, coisa que não é a situação ideal. Então, nós separamos essas duas funções no novo sistema, e temos, então, a administração dos contatos no RUIS, que só servem para fins de informações públicas, e isso permite que as outras questões sejam respondidas pelo Helpdesk, e depois, a outra parte que vão ser diretamente funções dos gerentes de TLD. Quando eu termino, e nem com, quando terminamos com a questão do sistema, principalmente a autenticação multifatorial, bom, é muito estranho que a gente já não tivesse essa função, mas, bom, nós tínhamos autenticação multifatorial, mas não com uma implementação convencional dessa função, dessa ferramenta. As pessoas costumavam usar, por exemplo, autenticação multifatorial, por exemplo, como um aplicativo de aplicação com chaves de passagem. Nós sabemos, na verdade, quem são os nossos clientes, conhecemos até o nome deles, então, estamos implementando procedimentos operacionais para melhorar todo esse funcionamento, antes de terminar a implementação da autenticação. Também temos melhorias técnicas, como eu disse, nossa capacidade de notificar proativamente os TLDs, se há problema com esse TLD, oferecer soluções para que possam resolver os problemas. Isso não estamos fazendo hoje, é uma coisa que gostaríamos de ver implementada no futuro. Uma parte essencial da operação da zona raiz é administrar a âncora de confiança do DNS, o Trust Anchor. Aqui, Fornesis, Fornesis tem uma... presta um serviço essencial para... no sistema da hierarquia do DNS, e temos que manter essa chave pública criptografada da forma correta. Se falamos com alguém que está operando com uma chave Apex em um sistema criptográfico, em geral, está sendo administrado de uma forma bem secreta, o segredo é o nome do jogo. Nós fazemos isso de uma forma diferente, e nós tomamos uma abordagem completamente oposta e tentamos fazer com que a forma que administramos a chave seja bem transparente, um modelo aberto, um desenho aberto, e com cerimônias públicas nas quais fazemos negócios usando a chave. Eu vou mostrar aqui nesse slide, que eu estou mostrando nesse slide. Quando usamos a chave, queremos garantir que toda a comunidade primeiro está mantendo essa chave segura, e depois que use a chave apenas para os propósitos para os quais se destina. Nosso modelo de desenho é bem transparente, eu já mencionei, uma das coisas que fazemos é manter os keys holders, partes interessadas, as principais, que estejam observando na comunidade o uso da chave. Eles não são membros do staff da Diana nem do ICANN, eles vêm para ver o que a gente está fazendo e depois informam à comunidade sobre se a gente, ou seja, o fato de todas as experiências que eles tiveram sobre a nossa gestão da chave. A diversidade é muito importante nesta questão. Temos pessoas com perspectivas diferentes, estão supervisionando tudo o que nós fazemos, fornecem novos insights para melhorar o sistema e seu funcionamento. Estou procurando mais voluntários nessas funções para que possamos continuar construindo um sistema melhor. A diversidade é importante em termos de habilidade, mas também de localização. Cada comunidade representa o acesso, a possibilidade de acesso à chave. Vocês devem ter ouvido falar que há sete, como se chama, pessoas que mantêm essa chave, que são responsáveis por essa chave e não há riscos de que todos estejam no mesmo lugar ao mesmo tempo, a menos que isso seja esperado. Temos uma participação bem forte da América Latina, nas funções como voluntários. Carlos Martínez me apresentou, também a Nicolás Antonello, Frederico Neves, Jorge Etches e Hugo Salgado. Todos eles são voluntários desta região nessas funções. Se este tipo de atividade está dentro dos seus interesses, seus conhecimentos, se acham que vocês podem ser uma boa, que vocês podem ser bons nesse papel, nós encorajamos vocês a entrar em contato conosco, porque estamos tentando identificar novos candidatos para essas funções. Então, por favor, visitem aiana.org.tca se vocês querem se apresentar como voluntários para este tipo de função. Operar a chave é uma chave criptografada, que foi inspecionada na última vez. Então, temos a resiliência aos ataques. Nós estamos trabalhando na segunda substituição da chave. Essa chave é muito difícil de mudar, porque cada um validador da ANSIS SEC no mundo tem que conhecer essa chave. Então, toda vez que temos que fazer essa mudança de chave, temos que informar a esse respeito. tem mecanismos que estamos fazendo, que temos que desenvolver para que isso possa acontecer. Então, nós iniciamos o DNC SEC em 2010. A primeira mudança foi em 2018. E agora vamos fazer a segunda mudança de chave. E fazemos isso antecipadamente. A gente gerou a chave neste ano. depois de um período para a propagação. E, finalmente, no final de 2025, é que vamos mudar para a chave nova. Então, infelizmente, nossos planos sofreram o impacto de um dos provedores de hardware de chaves, que é o provedor que provê o hardware para criar essas chaves. Isso atrapalhou o nosso trabalho. Estamos avaliando novos provedores. Esperamos resolver isto até o final do ano. Então, podemos dar continuidade a esta mudança. Então, possivelmente, vamos gerar uma nova chave no início de 2024. Vamos ter um período de propagação, de replicação. E, finalmente, o número 4 vai ser colocada em andamento em 2026. Esse é o algoritmo. Tem uma curva de algoritmo para essas chaves criptografadas. O algoritmo não mudou, mas é um trabalho muito ativo da comunidade para resolver como é que a chave vai mudar no futuro. Tem essa equipe de recomendações de mudança de chave trabalhar muito ativamente. E aqui recomenda quando tem que ser feito. Mas, como nunca aconteceu antes, e é uma infraestrutura muito crítica, nós estamos dedicando o tempo necessário para ter certeza de que tudo está feito da forma correta, fazer todas as análises para poder implementá-la. Mais algumas atualizações sobre operações na zona raiz. Nós estamos implementando a zona MD, que são os serviços de servidores raiz que vão ser validados. A gente acrescentou um registro. Esperamos que a implementação total ocorra em 6 de dezembro. Foi acrescentada a uma nova zona raiz em 21 de setembro, mas não foi de forma verificável. Então, a designação do cuidador para o Líbano, isso foi porque houve uma série de eventos que nos conduziu a remover o operador dos nossos registros, o que gerou muitas discussões na ICAM para ver o que isso significa. E tivemos que incluir esta prática numa política e esperamos que ocorram discussões importantes a esse respeito nos próximos meses. Também trabalhando sobre a parte de implementação de políticas de retiro. Quando os países... O que acontece com o CCTLDs? Quando eles são removidos, então uma das abordagens é que vai ser removido 5 anos depois que o país deixa de existir. Então, temos essa janela de 5 anos que pode se estender até 10 anos em determinadas circunstâncias. Mas, em termos gerais, essa janela de 5 anos é suficiente para que um país pare de usar o CCTLD e migrar para os demais países. Estamos preparando para a próxima rodada de GTDL. Internamente, está se trabalhando para preparar-se para essa próxima rodada antecipada para 2026. Mudando para recursos numéricos, os endereços IPv6 e números de sistema autônomo, todos esses três registros. Mantemos a base global de endereços com esses espaços que são atribuídos ou designados, alocados aos registros regionais. Tem alguns blocos que foram recebidos por nós novamente para diferentes questões específicas como o multicast, mas os endereços unicast são entregues a cada região para que administrem. Uma verificação rápida de status, acredito, baseado no último painel, que nós já alocamos todos os endereços de IPv4 já faz um tempo e os barra 8 foram alocados em 2011 e temos um sistema de alocação que operava entre 2017 e 2019 com os pools de endereços recuperados. Então, agora já não temos nada para realocar assim o unicast. Quanto ao IPv6, é uma história bem diferente. O unicast é um oitavo do que está dedicado para a unicast e está dividido entre 512 segmentos. Então, temos essa base de... Quando é para IPv6, não representa nenhum tipo de problemas. Os números AS têm uma história semelhante. Certamente, houve um esgotamento quando tínhamos os endereços de 16 bits e a gente aloca grandes blocos para a nova alocação na região. Fizemos essas alocações por vários... por alguns anos já, baseados nos novos métodos. Então, para ir encerrando, a parte de prestação de contas é muito importante para a IANA. Então, a gente faz relatórios sobre o desempenho comparados com os acordos de serviços e temos... Nossa comunidade faz também revisões anuais de tudo o que estamos fazendo. Isso faz parte de todo o trabalho que fazemos na IANA. E vocês podem encontrar mais informações nesse link no final do slide. Muito obrigado. Eu valorizo muito que vocês tenham estando aqui e ouvindo a minha apresentação. Muito obrigada.